a gravação. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, ok, no primeiro treinamento da Antares Brasil, o primeiro treinamento, meus amigos, vai ter muitos, mas o primeiro é sempre uma coisa excepcional, uma coisa importante. Se você está no primeiro treinamento, é a prova concreta que você é um pioneiro, você é um dos primeiros, ok, justamente da Antares Brasil, e você saiu na linha de frente. Então, com certeza, ok, sem nenhuma dúvida, eu tenho a certeza absoluta que dentro dessa sala tem os primeiros milionários da Antares do Brasil, isso sem nenhuma dúvida, ok, e por isso você está aqui. O treinamento é uma coisa importante, ok, para que você, porque uma rede, ok, bem feita, é uma rede treinada, uma rede potente é uma rede que tem que ser capacitada, e para capacitar a sua equipe, é importante levar a sua equipe para o treinamento, pegar o treinamento, repassar para eles, mas quanto mais você puder, leva a sua equipe junto contigo para pegar com a liderança, top liderança, justamente porque tudo que você precisa para poder desenvolver o seu negócio e para facilitar a duplicação, porque marketing de nível é uma, é que vai rima com duplicação. Quanto mais informação vai ter na sua rede, quanto mais treinamento vai ter na sua rede, mais duplicação vai ter. Então, sejam bem-vindos por todos que entenderam isso, que levaram a equipe deles, que estiveram presentes nesse treinamento, é por isso a gente não vai mais perder tempo, porque eu vou deixar logo, ok, o primeiro assunto, ok, que vai ser desenvolvido como uma pessoa especial, eu posso dizer isso para você, porque esta pessoa, além de ser um top líder da indústria do marketing multinível, ok, há cerca de 20 anos, esta pessoa eu conheci ela pessoalmente, eu conheço pessoalmente, ok, uma amiga pessoal, eu vi ela trabalhando, eu vi ela trabalhando em vários países do mundo, montando equipe de milhares de pessoas, eu vi ela ajudando pessoas a ganhar muito dinheiro nessa indústria, não foi alguém que me contou, porque eu estava lá presente, ok, quando ela fez isso, e hoje ela vai compartilhar, ok, com todos que estão aqui, um pouco do saber dela, de tudo que ela já aprendeu, que ela já procurou até, como informações da Antares, porque ela foi na frente pegar as informações, porque ela sabe o quanto que é importante para a equipe dela, ter a informação para saber o que transmite e facilitar o trabalho da equipe dela, então é por isso hoje, sem nenhuma dúvida, ela desenvolve um negócio junto com o marido dela, que é o Jean-Marc, mas ela, eu acredito que agora é mais ela que vai falar, lá, me conto, obviamente, o Jean-Marc vai dar um helo para toda a equipe deles também, e para toda a comunidade, ok, da Antares, Brasil e da América Latina, mas desde já, eu quero que vocês possam prestar atenção, meus amigos, se você está no computador, ok, se você está no computador agora, bota seu telefone no silencioso, porque o que vai acontecer agora, vai ser as primeiras informações que vão ser largadas para justamente os primeiros milionários que possam atingir a meta deles no Brasil, e hoje não tem pessoa melhor para poder impedir, ok, começar esse treinamento agora pela pessoa que ela é, ok, o amor de transmitir que ela tem, o amor de ensinar que ela tem, é o amor das pessoas que essa pessoa tem, é para quem ela é, ou que ela já fez, ou que para essa indústria, é uma questão que há de 20 anos, eu peço para vocês, de dar uma atenção, é uma salva de palmas especial para Joelma Marisela Ariella, por favor, Joelma é contigo, minha amiga! Muito, mas muito, muito agradecida, Filipe Alexé, fico muito feliz com as suas palavras, para mim, é realmente, é ainda mais motivante, como você muito bem disse agora há pouco, nos conhecemos aí há praticamente 20 anos, e eu vim dessa indústria juntamente com vocês, aprendi diretamente com você, eu era uma bebê, na verdade eu era muito jovem, ainda sou jovem, eu continuo sempre jovem, no modo de idade, né, Edvaldo? Mas eu conheci essa oportunidade nessa indústria do network marketing há praticamente 20 anos, eu cursava ainda a faculdade de informática, webmaster e webdesign, que é a minha formação, e foi quando eu descobri aquele grupo de franceses que estava lá, o Filipe Alexé, e descobri a minha primeira oportunidade no network marketing. Através dali, gente, realmente a minha vida mudou, a visão de tudo que eu tinha foi assim por água abaixo, e nasceu uma nova Joelma a partir dali, novos sonhos, novas esperanças, nasceu uma nova mulher. Daquele dia eu despertei para esse mercado e eu só tenho a agradecer, que tudo que eu sou hoje, com certeza, tem o dedo, né, tem a essência aí também do Filipe Alexé, porque eu sentava nas cadeiras, anotava tudo que ele dizia, tudo, de frente para trás, de trás para frente, ouvia quantas vezes fosse necessário, porque naquela mesma época, e juntamente até com Edvaldo Lausen, porque nós somos todos da mesma época, né, com quem eu também aprendi muito, desde aquela época nós, mesmo que fosse a mesma formação, o mesmo treinamento, mesmo que fossem a mesma coisa, repetitivas às vezes, nós anotávamos de novo, porque eu sabia que iria me tornar melhor. Conteúdo, formação, treinamento, eu costumo sempre a dizer, né, vou começar a falar aqui já do assunto, mas eu costumo sempre a dizer que o líder que respeita os seus parceiros de negócio, o líder que realmente faz um trabalho a sério, ele estuda aquilo que ele está a fazer. Como você vai alcançar, estruturar uma rede de dezenas, centenas, milhares de pessoas, se você nunca parou para ler o seu site? Se você nunca sentou com um caderno, eu estou aqui do lado de vocês, com um caderno na mesa, várias canetas, é meu vício a comprar canetas e cadernos, porque eu anoto tudo, sempre anoto tudo. Então, se você quer ser um líder, você tem que ter conhecimento, porque conhecimento é poder, e quem está na liderança é quem tem poder. Então, seja sábio, estude o site, faça as perguntas, mas não faz só perguntas, não, leia o site também, porque eu vou sempre ler o site antes de fazer as perguntas, mas pronto, é o meu jeito. Mas faz as duas coisas ao mesmo tempo. treine, treine, estude dias e noites. Desde que eu conheci esse negócio, desde São Paulo, quando conhecemos esse negócio realmente, a sua estrutura, eu não parei para dormir direito, não sei nem o que é isso desde lá. Primeiro porque a Antares, ela com certeza vai transformar todos nós líderes aqui em uma elite financeira profissional de sucesso. Para isso é que nós estamos aqui, para treinarmos. Então, vamos ter postura de líder, vamos respeitar essa nossa indústria, nossa profissão com respeito e vamos lá dar início ao nosso treinamento. Meus queridos, eu vou falar para vocês hoje, eu poderia fazer através do site, mas preferi mostrar para vocês um slide muito simples, duplicável, como cadastrar através do site. Como cadastrar através do vosso site. O site de cada um de nós é o nosso back office, é o nosso escritório de trabalho. Então, nós temos que saber trabalhar com ele. Dentro do nosso site, existe uma forma muito fácil de fazer, de enviar o link de cadastro aos nossos futuros prospectos, aos nossos convidados. Então, você vai no site da Antares, antares.trade, você vai lá, colocar, entrar, entrar na sua conta, coloca o seu e-mail, a sua senha e entrar. Esse é o primeiro passo, muito básico, com certeza todos nós sabemos. daí que você vai chegar na sua página principal, o seu ambiente de trabalho, tá? Nós falamos sempre assim, é o nosso ambiente de trabalho. E na tela principal, você já vai ver, aí embaixo, registrar um novo sócio, tá? Joelma, mas eu tenho a opção também de enviar o link a alguém. Sim, você tem essa opção também. Mas eu já vou dar uma dica para vocês. É muito mais seguro você ligar para uma pessoa, e dizer, olha, fulano, e muito mais profissional, eu enviei um link para você hoje de um negócio o qual vai formar uma elite financeira aqui no Brasil, ou que está na frente do mercado financeiro aqui do Brasil hoje. É hoje o conjunto de ideias todo dentro de um site. Sei lá, você faz seu discurso. Vai na sua caixa de e-mail, eu mandei um e-mail com um link para lá agora para você. E a pessoa vai se sentir até motivada, vai se sentir respeitada, que ela recebeu um e-mail diretamente de convite seu. Joelma, mas eu posso enviar um link também? Sim, você tem um link na página aí, no mesmo ambiente de trabalho, que você pode copiar e colar em qualquer lugar. Mas eu vou dar uma dica para vocês, e se essa é uma dica, funciona? Funciona. Mas não é todo mundo que vai clicar no link que está jogado. Você faria isso? Você clicaria só no link solto na internet? E outra coisa, um detalhe muito importante, se caso você copiar, e durante o momento de copiar ou colar, você esquecer qualquer numerozinho desses aí, ou colar errado, e um numerozinho desse for apagado, vai diretamente para o site da empresa, e você vai cadastrar a pessoa erradamente. Ou seja, ela não vai ficar ligada a você. Então, são erros que, por vezes, já cometemos, e que estamos dando a dica para vocês, para que façam da forma certa. Então, a melhor forma é a que eu vou falar para vocês agora. Clica lá em registrar um novo sócio, onde está, no seu ambiente de trabalho, onde tem aí registrar um novo sócio. Esse link, ele vai te levar a essa página, que é a segunda forma que você pode entrar no seu site também. Você poderia também ir em ambiente de trabalho, estrutura de sócios, e lá também tem a opção para você registrar um novo sócio. Você vai escrever o e-mail do seu convidado, ok? Você vai colocar, certifica-se que o convidado te passou o e-mail correto, é muito importante. E também faz sempre uma pergunta se a pessoa realmente entra naquele e-mail, porque, às vezes, a pessoa não tem nem a senha do seu próprio e-mail. Então, faz essas perguntas sempre. Em seguida, logicamente, você vai colocar o nome do seu prospecto e vai clicar em registrar-se. É muito simples, gente. O site, ele é muito simples. É só mexermos nele, testar, faz e-mail. Isso aqui que eu fiz para vocês, são todas as páginas do nosso próprio material de trabalho, que é o nosso escritório virtual. E eu criei e-mails aleatórios para fazer teste. Então, você pode fazer teste também, está certo? Então, ambiente de trabalho, vai em equipa, essa é a opção, vai lá em estrutura de sócio, registrar um novo sócio, colocou o e-mail da pessoa, depois clica em registrar, pronto. Você já enviou o convite com sucesso. Então, isso quer dizer que até aí você fez a sua parte, ok? Então, você enviou um convite já para o seu novo prospecto. E agora é o seu convidado, é a vez dele. Porque você também... É uma dica que você possa acompanhar, o seu convidado, para saber se ele aceitou o seu convite, se ele recebeu o e-mail. Gente, é instantâneo. Mandou ali, em questão de segundos, o e-mail já vai estar certamente na caixa postal do seu convidado. Joelma, não chegou na caixa de entrada. Então, é por isso que eu digo para acompanhá-lo. Verifica, diz com ele, se não está por acaso no lixo eletrônico, no seu spam. Porque isso muitas vezes pode acontecer. E, se tiver, o que acontece? Ele vai receber lá um cadastro da Antares, um e-mail convidativo de cadastro. Em seguida, deixa eu só voltar aqui para vocês, para tirar a atenção uma coisa. Isso aqui é o e-mail que o seu convidado vai receber na caixa postal dele, na caixa de e-mail. Essa aqui é a página. Eu vou descer aqui na lateral direita e vai aparecer embaixo daquele Antares, bem-vindo você receber um convite de fulano de tal. E aí, a pessoa tem que clicar nesse link sublinhado de azul abaixo. Está certo? Então, ela vai receber o e-mail com o seu nome. Então, você já pode confirmar com ela. Já é a primeira verificação que você deve fazer. Porque vai vir o seu nome no convite. Ok. O convidado recebeu o e-mail. Estava na caixa de entrada ou no lixo. Não interessa. Estava lá. Ele viu o e-mail. Abriu o e-mail. Clicou. Conferiu se é realmente seu o convite. Clicou aqui onde está sublinhado que tem a setinha vermelha aqui para vocês. Está certo? Vai abrir uma nova página. Que é a página de entrar. Que é a página para você se registrar. Ok? Então, após clicar no link anterior do e-mail, vai abrir essa nova página para que você possa confirmar os dados mais uma vez. Então, vai aparecer o que nessa página? Vai aparecer o e-mail mais uma vez da pessoa que te convidou e vai aparecer logo em seguida para você colocar o seu e-mail. Desculpa, a sua senha. Desculpa, a sua senha. Tá? Vai aparecer exatamente isso aqui. O e-mail e o ID da pessoa que te convidou. vai aparecer o país e vai aparecer para você colocar uma senha pessoal. Você escolhe a senha que quiser o convidado e depois ele repete a mesma senha. Peça para ele anotar para não perder essa senha. Essa senha, juntamente com o e-mail de cadastro, será sempre o acesso de todos nós dentro do site. Logo em seguida, ele vai concordar com os termos. Concordo com os termos os regulamentos, blá, blá, blá. Coloca lá um X. Pronto. Ele vai clicar em inscrever-se e aí já vai abrir novamente o site. Ele se atualiza e entra novamente o site da Antares. E aí você vai clicar em algum microfone aí. E aí você vai entrar normalmente no site da Antares com o e-mail que foi enviado e a senha que você escorreu. Ok? Então você vai sempre ter esse processo. Entrou dentro do site, recebeu o e-mail, criou a sua senha, aceitou os termos, depois você já vai clicar em entrar no site. Eu vou já fazer algumas considerações importantes aqui que talvez tenham acontecido com algumas pessoas. Uma coisa importante e importantíssima antes de avançar com o pagamento do site, com o pagamento do pacote, tá certo? Primeira coisa, peça para o seu convidado quando entrar no site e até mesmo antes de concluir, de preencher o seu perfil, que isso é uma outra parte, de ele confirmar o nome do patrocinador que vai aparecer ali embaixo. Então, vamos supor que tenha sido o João que enviou o e-mail, lá embaixo vai estar escrito o nome do João como patrocinador, tá certo? Então, aí você já vai ter a primeira confirmação. Procura ver também se tem o seu e-mail lá em cima, olha lá, o e-mail que eu criei para testar, testeantares arroba o hotmail.com e vai ter também o seu ID. O seu ID é como se fosse o seu login, tá? Então, guarda ele sempre, mas ele vai estar sempre no seu ambiente de trabalho. Então, confira esses dois aspectos para que você tenha certeza. Somente após confirmar isso e preencher depois o seu perfil, que também vai estar no ambiente de trabalho, você vai em finanças, ok? E vai escolher o seu pacote de investimento. Mas, tem uma informação também muito importante. Na verdade, essa dica, além daquela lá do que eu falei para vocês do link de ter cuidado quando enviar o link para alguém, é também essa dica aqui, que é se certificar que você cadastrou a pessoa no Binar Profitin. Sempre fale com a pessoa de ela averiguar dentro do ambiente de trabalho dela se está ali no Binar Profitin, tá? Tem que confirmar, porque se caso você cadastrar a pessoa, ela vai estar cadastrada, ok, mas se antes de ir para a finança, de comprar o pacote, ela por acaso mudar ali para lá em Profitin, para o robô, para o token, Antares Forex, qualquer um desses, vai ser cometido um erro e aí você não vai cadastrar ela dentro do Binar Profitin, ok? Então, faz sempre essas averigações. É muito simples. Está no Binar Profitin, ID está correto, e-mail está correto, link do patrocinador está correto. Então, vá em Finança, comprar pacote de investimento que está ali no seu lado esquerdo e aí, pronto, você pode escolher o seu convidado, né? Escolher o pacote que ele desejar. Hoje, nós temos pacote de 100 dólares, 150, 500, 1.000, 5.000, 10 até 150 mil dólares. Depois, teremos outros, certamente. Mas, é importante que ele possa, antes de fazer comprar, ok? Que ele possa averiguar tudo isso que eu disse para vocês agora, principalmente se está realmente comprando um pacote no Binar Profitin. Está certo? Joelma, quer dizer que eu não, quando for fazer o cadastro, antes de colocar em Finanças, eu olho sempre se está ali, está vendo aqui, sublinhado em Binar Profitin? Exatamente. Vai estar um sublinhado ali embaixo do nome. Pronto. Se estiver assim, certamente você está dentro do Binar Profitin. Escolhe o seu pacote, faz a compra e vai ter já já um outro palestrante para explicar para vocês como faz a compra e você se certificando. Está certo? Bom, agora, como você vai ter a certeza de que seu convidado foi realmente cadastrado? Eu não estou vendo aqui, não estou vendo a pessoa no meu site. Calma, tá? Então, a mesma coisa, você vai no seu ambiente de trabalho, sempre, seu escritório virtual. você vai em equipa, ok? Você clica em equipa ali na setinha ao lado direito de equipa, você vai ver as opções, aí você clica em estrutura de sócios. Quando você clicar em estrutura de sócios, vai aparecer, lembra que eu falei para vocês, aquele mesmo, é para colocar o e-mail para registrar o novo sócio, só que aí você está a ver, está a ver aí que tem novas opções, aí você clica em lista de passeios. Gente, o site tem tudo. tem a árvore, tem a conquista das equipes, tem tudo. Nesse caso, você vai clicar em lista de passeios. Quando você clicar em lista de passeios, você vai confirmar que não somente aquela pessoa que você acabou de cadastrar, mas como todas as pessoas que estão cadastradas na sua árvore, na sua rede, seja primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. E aí o sistema vai te detalhar qual o valor do pacote, isso e aquilo. Então, aqui você vai achar toda a sua lista de passeios independente da linha. Outra forma que você vai também ver, visualizar a pessoa quando ela é sua primeira linha, se ela vai estar lá cadastrada e se já tiver sido seu segundo cadastro em diante, você vai novamente em equipa, clica em estrutura binária, agora não é estrutura de sócios, agora é estrutura binária e você vai poder escolher, o nome da pessoa vai estar ali e você vai poder escolher onde colocar o seu parceiro, lado direito ou lado esquerdo. Lembrete, a primeira pessoa que você cadastra, essa sim, você não pode escolher o lado, é a única que você não escolhe o lado. Por quê? Porque o próprio sistema vai equilibrar, vai colocar, jogar já essa pessoa no seu primeiro cadastro, atenção, somente no primeiro cadastro, vai jogar ela já no seu lado de construção que já está sendo construído de cima, ou seja, derramamento, e isso quer dizer que a próxima pessoa, de acordo com a sua estratégia, ou você construiu um derramamento ou começa o seu derramamento, a sua linha de construção, ok? Então, para ver o seu binário, você vai, equipa, estrutura binária, quando há uma nova pessoa, vai aparecer aí o nome dela, vai até uma setinha que vai pedir para você escolher esquerda ou direita. O site é muito clean, ele vai te mostrar até qual é o seu lado esquerdo e qual é o seu lado direito, pontuações, volume de negócio, e etc., tá? E você vai poder escolher de jogar a pessoa para o lado direito ou esquerdo, sendo ela já seu segundo cadastro em diante. Algumas dicas importantes, eu já falei, mas volto a repetir porque são importantes. acompanhem sempre o seu novo parceiro de negócio. Eu costumo até usar uma frase ultimamente, me desculpa até a expressão, ninguém é rebanho de ninguém, não pensa que é só convidar as pessoas, mete ela dentro do negócio e adeus, bye-bye, que eu sei que muitas pessoas infelizmente trabalham nesse sistema. Não! E se você trabalha assim até alguns minutos atrás, muda isso agora. Vamos nos transformar uma elite financeira profissional da Ontários para nós darmos exemplo à nossa indústria. Vamos respeitar a nossa indústria, gente, isso que está faltando. Muitos de nós reclamamos, ah, mas o network é assim, mas isso, aquilo, marca multinível, é isso, mas também nós devemos nos portar bem diante dessa indústria. Então acompanha o seu novo parceiro de negócio, liga para ele, faz um Zoom com ele, ah, Joama, mas eu tenho que pagar uma sala Zoom. Gente, a sala Zoom, eu tenho ela paga porque eu trabalho com ela diariamente, mas se você não pode pagar, ela tem um plano que você pode usar 40, 50 minutos, gratuito. Faz um Zoom com o seu novo parceiro, gente, tem que aderir a essas ferramentas. Tem que aderir, tem gratuito para você. Acompanhe a pessoa, vê de um lado, pede para ela compartilhar a tela, aprende junto com ela. O primeiro cadastrado, como eu disse a vocês, vai sempre cair automaticamente no sistema do lado do derramamento. A partir do segundo em diante, é você que decide, é a sua estratégia. A partir do segundo afiliado em diante, você que vai sempre escolher direito ou esquerdo. Verificar sempre se o e-mail é válido. Parece até uma coisa besta isso, mas acontece sempre. Já me aconteceu esses últimos dias, essa última semana, pessoas disseram, ah, mas eu não sei mais a senha do meu e-mail. Acontece. Então verificar, pede para a pessoa entrar no e-mail, confirmar se está recebendo o e-mail, se está realmente válido. Caso aparecer uma página do Google, atenção, antes de eu finalizar aqui, para não ocupar muito tempo dos meus próximos amigos e treinadores, eu quero, essa parte eu deixei para o final, porque é muito importante. Caso, gente, aparecer uma página do Google para dizer que é ou não um robô e seguir com as instruções do CAPTCHA identificadas, imagens, pelo amor de Deus, não pula da cadeira. Tem gente que, quando vê essa página, ela pula da cadeira. Ela desiste, fez o computador, ah, não dá certo, esse cadastro não funciona e blá, 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 blá. Não, gente, calma. Isso é somente uma segurança para acessar o nosso site. E tem escrito na tela, eu não estou dizendo nada de novidade. Então, é simples. Se caso, a pessoa que recebeu o e-mail lá na frente, se caso acontecer, vou voltar aqui muito rápido, quando a pessoa, o seu convidado, ele, entrou na caixa de e-mail dele, clicou em Antares, desculpa, clicou no link que vem do e-mail da Antares, nesse link azul, e por acaso aparecer esta tela, não se desespere, tenha calma. você vai simplesmente colocar um X ali naquele quadradinho de tensão humano, você é humano, né? Nós somos, né? Coloca lá um X, gente, é apenas uma segurança. Clica nesse quadradinho aí, vai para frente, depois, você vai clicar, ele vai te pedir aí para você marcar duas, três bicicletas, dois, três barcos, não sei, por duas vezes ele vai fazer isso, você vai depois clicar nas imagens, selecionar as imagens que ele demanda lá em cima, quais são, e pronto, o site já irá abrir, tá certo? Então, não tem segredo, é muito fácil, quer treinar, manda para um e-mail, cria um e-mail fictício, manda, você tem que fazer esses testes também, tá certo? Para que nós possamos nos fortificarmos cada vez mais e sermos juntos a maior elite financeira da Antares. gente, esse negócio veio para para unificar mesmo assim, para mudar, para, é realmente algo muito novo e nós temos que ser o exemplo, nós somos os primeiros, né, como o Felipe Alexer falou agora há pouco, nós somos os primeiros e nós precisamos dar o exemplo, seja com vestimenta, seja com uma forma de falar, seja como apresentar um negócio, seja como passar para o próximo, nós devemos sempre termos profissionalismo, tá certo? Então, eu não vou mais falar como cadastrar, eu acho que deu para entender aí, se não, com certeza, nós vamos repetir treinamentos, apresentações, estamos juntos a trabalhar, tá certo? Eu costumo sempre a dizer, as pessoas que trabalham comigo ou perto de mim sabem, nós não somos nada sozinhos, mas juntos, com a qualidade que cada um de nós temos, nós podemos somar uma força muito grande, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, estamos juntos com a Antares e eu gostaria aqui, né, de passar a palavra para esse exemplo de palestrante, exemplo de pessoa, eu não me canso de falar, podem dizer que eu estou babando, não tem problema, porque quem vive é quem sabe. Felipe Alexé, além de um grande amigo, nos conhecemos aí praticamente há 20 anos, já, desculpa, já passamos momentos, experiências incríveis, foi a pessoa que me ensinou muito do Network Marketing, da essência, a ler livros, porque a nossa castilha, a nossa época, era trocar livros, era incentivar com livros, leituras, então nós liamos livros, nós fazíamos treinamentos, nós fazíamos palestras, nós trabalhávamos ali, junto, pertinho, coladinho das pessoas, andando nas ruas, indo na casa delas, era realmente um trabalho de amor, então esse amor que eu tenho ao Network Marketing, com certeza, nasceu, afloresceu dentro de mim, porque eu conheci essas pessoas fantásticas na minha vida, então eu só tenho a agradecer, e como a vida é maravilhosa, que durante alguns anos trabalhamos em projetos diferentes, então cada um estava de um lado, que é hoje, nós estamos novamente, profissionalmente juntos, nesse grande projeto, eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para nós, e eu tenho certeza que nós vamos fazer aquilo que o Network Marketing mais é significativo, que é unir pessoas, fortalecer, mudar a vida profissional e financeira delas, e aí nesse momento econômico que nós estamos, é realmente a solução financeira do futuro, todos os grandes mestres, eles falam que, todas as lideranças, na verdade, internacionais, elas falam, que as empresas futuras que vão permanecer no mercado, vão ser aquelas que vão ter seus produtos, sejam eles físicos ou não, dentro do marketing multinível, e eu acredito nisso, e quando eu lembro dessa frase, eu lembro da Antares, é isso que a Antares veio fazer, e Felipe Alexé está aí, juntamente com Edvaldo Sá, trazendo essa oportunidade aqui no Brasil para todos nós, gente, é um monstro, no bom sentido, de sucesso, de saber, de experiência, de sabedoria, então escuta tudo o que ele diz, anota, porque eu tenho até hoje meus cadernos com todas as palestras dele, então anota tudo, vamos lá, vamos segui-lo, vamos avançar, e lá no topo eu sei que nós iremos nos encontrar, lá em Dubai eu sei que nós iremos nos encontrar, e vamos dar as mãos e fazer esse negócio forte, obrigada Felipe Alexé por essa oportunidade, obrigada Edvaldo Lauzen por essa oportunidade, Felipe, meu querido, vou deixar a palavra com você, obrigada de coração mesmo, e muito obrigada por tudo aquilo que eu conquistei na minha vida e que sou hoje, porque com certeza o seu dedinho vai estar sempre assinado no carimbo das minhas vitórias, obrigado, um beijo grande a todos e vamos continuar aí com grandes palestrantes que vão vir passar informações valiosas para o sucesso do nosso negócio, um abraço e um beijo a todos, com você Felipe Alexé, meus amigos, um clap, 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 bem grande, eu falei para vocês, eu não quis falar muito para que vocês possam, ok, mas conseguir entender, compreender e perceber por você mesmo a sabedoria, o que é amor de transmitir, que essa grande top ideia ela tem, ou transmitir ou ensinar, uma pessoa que faz assim porque ela tem um amor, um amor em transmitir informação, é amor em ensinar, é amor em compartilhar informação, e tem pessoas que me dizem às vezes que o marketing multinível quem ganha dinheiro ou que é por acaso, não, é apenas um resultado do conjunto de elementos que você vai somar, que vai fazer que você vai ficar no mesmo nível ou lá em cima, ela fez isso, hoje está lá em cima, o que com rede, o que com vários países do mundo e é aqui de novo, não é por acaso, é apenas um resultado do que ela está fazendo, o que ela já fez, no decorrer de todos esses anos para a indústria. Vamos continuar o que é nosso treinamento agora, o que é nosso treinamento com uma informação que eu sei que muitas pessoas estão esperando e aí a partir daí que tudo vai deslanchar, explodir, ok? É o que eu vou fazer, eu vou simplesmente me apoiar, você sabe muito bem que o negócio no Brasil, na América Latina é recente, eu tenho justamente como eu falo, um grande, um grande é uma pessoa que sabe que a perfeição não é um ponto e ninguém chega lá, a perfeição é um caminho, é um caminho, é uma estrada que cada pessoa um dia na sua vida deve ter como propósito de um dia de entrar nele, e a partir daí o que acontece, quando você o que é um líder, um top líder, você tem que ter humildade em aprender com quem sabe mais do que você, a não ser, pode ser uma coisa simples, mas você não sabe ainda, aprende com uma pessoa que sabe mais do que você, então, o que eu fiz para poder ensinar, retransmitir da melhor forma e não omitir nenhuma informação para toda a rede do Brasil e da América Latina, eu vou me apoiar em cima justamente de um vídeo de grandes líderes do que é da Europa, e eu que vou fazer passo a passo, eu já anotei todinho o que é para que vocês possam ter essas informações em português a partir de hoje, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, agora vamos aprender como uma pessoa ela vai poder colocar dinheiro dentro do back office, ok? Dentro do back office e como ela vai poder também, ok, pagar com cartão de crédito dela, ok, desta forma, ok? E vamos ver isso passo a passo e depois em seguida eu vou mostrar para vocês como uma pessoa uma vez que ela colocou crédito ok, lá no back office dela, a Joelma acabou de mostrar para vocês como ela vai poder adquirir o que era o seu pacote de investimento que ela fez muito bem ok, com os slides dela e em seguida eu vou mostrar para vocês ok, como você vai poder colocar dinheiro no robô, no Profi Robot Team, ok? Você vai aprender isso agora também eu vou mostrar isso para vocês passo a passo ok, eu vou dar pausa e depois disso se tiver qualquer pergunta em seguida ok, vai ser um prazer para mim de poder tirar qualquer dúvida que vocês possam ter porque é importantíssimo que vocês a cabeça da rede não só do Brasil mas de toda a América Latina que você possa ter consciência e você possa ficar ciência ok, de todas as informações que vocês vão precisar e que a equipe de vocês vão precisar para poder ok, duplicar da melhor forma possível ok, então vamos lá gente vamos ver agora como comprar ok, como créditar o back office com cartão de crédito Felipe não está postando sua tela não estou tranquilo estou tranquilo estou vendo a minha tela agora o site da Antares perfeito ok, pronto sim, perfeito eu tinha pausado eu tinha pausado o vídeo pronto agora o que você vai fazer primeiro lugar você está no site da Antares vamos ver como você vai poder acrescentar o dinheiro com cartão de crédito primeiro lugar bonjour todo mundo então eu estou para ver com você como é que vamos fazer um depô por carte bancaire então ok 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 você sabe também uma pessoa que ela pode pagar com cartão que ela do jogo sabe da Antares você sabe que nós temos que ela vai as carteiras temos a carteira de conta inicial ok a gente tem o cartão ok a carteira de conta de conta inicial a gente tem a carteira ok de bônus aquela que está no meio a gente tem a carteira na direita que é a carteira de operações ok a carteira de conta inicial da esquerda é a carteira para você adicionar dinheiro no seu back office a carteira do meio ok é a carteira ok para que você possa ok justamente é dos seus bônus todos os bônus você vai receber rendimento binário unilevel vai aparecer na carteira do meio e na direita vai ser uma conta de operação ok uma conta você vai poder quando você quiser vai poder pegar do seu bônus transferir para sua conta de operação para que você possa fazer movimentos dentro justamente do sistema da Antares ok uma vez que isso está feito então a gente quer adicionar dinheiro ok colocar dinheiro no back office vamos com certeza clicar ok na primeira carteira da esquerda que é a carteira para poder ok a carteira inicial ok a carteira inicial para que você possa colocar colocar dinheiro uma vez que você clica nele ok você clica nessa carteira o que acontece você vai ver vai aparecer para você várias maneiras de poder colocar dinheiro bitcoin ethereum litecoin usdt perfect money usdt que é uma criptomoneda também ok cartão bancário para clicar para poder pagar com cartão de crédito você vai clicar com cartão de crédito ok depois vai aparecer para você o que é interchange você vai clicar na condição aqui na direita na esquerda o que é as condições clica nele e você vai clicar em recarregar uma vez você clicar em recarregar o que acontece ele vai te redicionar ok no site o que é no site da boi x boi x exchange mas uma coisa importante de ver no final do endereço é uma conta bitcoin é uma conta bitcoin isso você não precisa se preocupar nada não ok porque é no sistema deles mesmo ok com a boi x que vai pelo pagamento realizar da boi x vou começar na mesa não mas vou começar se inscreve é e o leito ou 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 o leito de vocês, aí para a gente não ouvir o que é o barulho da panela. Aí, deixa a panela. Vamos lá. Não, não é assim, não. Sim. Faça a moderação para a Edgassay, por favor. Ah, porque eu tinha te passado. Um momento. Ok. E partiu. E continua. Pronto. Eu estava dizendo, uma vez, o que é importante entender, uma coisa muito importante, ok, a gente está no vídeo errado. Pronto. Aqui. A gente estava no vídeo errado. A partir daí, uma vez quem você clicou quem sabe fazer, faz ao vivo. Então, vai dar certo, ok? Porque eu cliquei no mesmo vídeo. por isso, a gente tem que ficar concentrados para justamente o que é que um pequeno incidente desse, não possa cortar nosso ritmo. Ok, vamos lá. A gente estava exatamente aqui, ok? Eu estava mostrando para vocês que aqui, nós temos justamente assim, o que é uma conta Bitcoin. Mas isso é internamente o que é a BoyX. Internamente a BoyX. BoyX, na verdade, é uma plataforma que proporciona para as pessoas de poder comprar Bitcoin com o cartão de crédito deles, mas isto diretamente, o que é internamente com outras empresas. Ok. Sendo o que é a BoyX, tem uma parceria com a Antares. quando você, justamente assim, você vai ver, quando você faz, você pode ver o que acontece aqui, eu vou mostrar para você passo a passo aí. Você pode ver, você tem o endereço aqui, mas não precisa fazer nada não, você vai só continuar o procedimento que você já começou aí, porque tudo é feito de uma forma automatizada. Está travada a tela, Felipe. Uma vez, uma vez, uma vez, você vão clicar, ok, em continuar. Você vai ser redirecionada automaticamente, ok, no site do site da BoyX, ok? E aí, você vai ver, automáticamente vai aparecer o mesmo endereço Bitcoin que estava lá. O mesmo endereço Bitcoin que estava lá. Você vai colocar o que dá? O valor, a moeda. A tela está travada, Felipe. Está passando a tela. Vocês estão vendo? E também continua travada a tela também, grande filho. Ele vai o que também? Está vendo a tela, a partinha dos vídeos. Travala, Felipe. A tela. Ok, deixa eu ver. O que vocês estão vendo agora? A pasta dos vídeos. A pasta dos vídeos ainda. Está certo, está certo, está certo. Ok, vamos lá. A pasta dos vídeos. É porque esse daí tem que abrir por fora. Entendi. Óbvio. Ok. E aí, óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio. Tô vendo a tela agora? Não, já voltou. Você se dividiu, pô. Perfeito, agora sim. E tá, dá pra ver. Perfeito, Felipe. Ótimo. Então, óbvio. A gente trabalha aqui. Uma vez que você, ou que era você, vai ver como eu falo pra você. Bom, é que você trabalha com Bitcoin ou diretamente. Mas isso, a gente não tem nada a ver com isso, não. A gente não deve se preocupar. O que a gente quer fazer? Pagar com cartão de crédito para colocar um taris d'ora dentro do nosso back-office. A conversão é eles que estão fazendo entre si. Aqui é pra uma pessoa só colocar o cartão de crédito e poder pagar e receber e acreditar em um taris d'ora, o que é diretamente no back-office dele. Uma vez que você vê isso, você vai clicar no link que tá aqui, onde tá escrito, ok, HTTPS, HTTPS, ok, lá, BoyX.exchange. Aí, você clica nesse link. Uma vez que você clica nesse link, o que acontece? Você vai ver a mesma conta Bitcoin vai aparecer pra você. Aí. Mas você vai ver, depois você vai ter que colocar o valor. Ok, aqui você coloca o valor. Você vai selecionar a moeda, ok, que você quer, ok, da crédito. É, o que você tá usando, aliás. E depois você vai colocar e vai aparecer pra você automaticamente quanto o Bitcoin que é. Para continuar, eles vão pedir pra você de verificar sua conta. Como acontece hoje, em todas as exchanges, com seu cartão de crédito, para que você possa segurar seu passaporte, ou então sua identidade, ok, ou então o cartão na sua mão. Ok, vai pedir pra você todo um processo. Você vai só ter que seguir ele passo a passo, antes, ok, quando você entrar no site da BoyX, ele automaticamente vai verificar o que é a conta pra vocês, só para averiguar que o cartão é bem seu, ok, para que ninguém possa usar o cartão do outro. Isto, tem pessoas que podem achar que é chato, mas isso é para sua proteção. Porque se seu cartão caiu na mão do outro, você não gostaria que ele possa gostar, que um site possa aceitar, que ele possa pagar com seu cartão sem a sua autorização. Então, pela sua segurança e sua proteção, ok, a BoyX está fazendo isso, ok, está pedindo de averiguar, ok, um procedimento para averiguar o cartão, ok, que é a proprietária do cartão. Uma vez que isso está feito, ok, você vai clicar, ok, depois aí sobre, eu concordo com as condições gerais, e você vai clicar, ok, exchange, uma vez você clicar exchange, vai aparecer o que é o seu e-mail, porque na BoyX a sua conta é um e-mail, e aí você vai confirmar, você vai receber um código, ok, no e-mail que você colocou, o e-mail que você colocou, ok, que você cadastrou na BoyX, você vai receber um código de confirmação, você vai no seu e-mail, vai copiar aquele e-mail que você recebeu de confirmação, copia ele, e você vai copiar, você vai votar, você vai colar, ok, e você vai pedir, vai confirmar na BoyX, ok, seu pagamento. Uma vez que você fizer isso, vai aparecer para você esta tela, aí uma vez que esta tela apareceu, ok, você vai simplesmente, ok, depois disso, clicar, ok, lá em deposito. Aí, a partir daí, vai pedir para você colocar seus dados bancários, o cartão, o cartão, o cartão, não, os dados bancários não, os dados do cartão, você vai colocar os dados do cartão, o que lá, nome, tal que está escrito no cartão, a validade, também os três números de segurança que estão atrás, e você vai colocar tudo isso e uma vez você fizer isso ok, sua operação foi realizada com sucesso e normalmente entre 30 minutos a 3 horas no máximo porque sua conta Antares ela estará ou ela estará acreditada ela estará acreditada desta forma ok, então é assim que funciona para que você possa ver isso aqui vai aparecer na sua conta inicial da esquerda, automaticamente entre 30 minutos a 3 horas depois e você vai poder continuar realizar as operações ativar uma pessoa, colocar crédito no robô, ou então fazer qualquer operação você quiser fazer na plataforma da Antares ok, então eu quero saber se esta parte ficou clara, por favor tem que ficar clara porque a cabeça da rede, tudo tem que ficar claro para vocês, se alguém tiver algo que ele não entendeu é só perguntar, eu vou fazer vai ser um prazer para mim tirar sua dúvida para mim ficou claro para mim ficou ok tudo ok deixa eu ver no chat o que se para todo mundo ficou ok entendi, muito claro boa notícia que esta conferência esta sendo gravada quem tiver uma dúvida então basta você ir no canal Filipe Alexel em seguida daqui a uma hora depois da conferência e o mesmo vídeo estará disponível para vocês você vai poder olhar com calma pausadamente ok, fazer pausa nele ok, para que você possa entender melhor e saber transmitir para a sua equipe está certo? agora vamos ver um outro elemento que é importante todo mundo está atrás de mim para poder saber como que é Filipe aquele robô que está dando 20 a 40% por mês eu estou doido para botar dinheiro nele eu já tenho investidores que já estão querendo botar dinheiro eu já recebi seis ligações ou que era de pessoas que disseram para mim que ele já tem investidores que estão querendo colocar em média 100 mil dólares ou que era justamente investimento no robô então meus amigos imagina o que vai acontecer com o Antares depois de tudo isso acontecer no Brasil é a prova que a liderança já entendeu o que está acontecendo agora ok então agora vamos ver como colocar dinheiro justamente na plataforma ok, no robô eu vou fazer da mesma maneira como eu falei para vocês porque para mim é melhor transmitir uma informação certa ok porque eu não posso botar nenhuma informação que eu tenho uma dúvida para nenhum de vocês eu vou fazer do mesmo jeito o que é para isso ok vocês estão vendo a minha tela não Felipe a pasta dos vídeos ok tá certo obrigado ok tudo bem e tem que ok isso daí eu sei ok agora está na parte boa aí para Dubai eu queria cantar isso ok vamos abrir ok e agora vamos baixar e vamos abrir dentro da sala agora pronto agora deu certo agora deu certo ok vocês estão vendo agora meio a mão ok pronto ok aqui do mesmo jeito é uma pessoa que está colocando dinheiro dentro da plataforma dela dentro do robô esta pessoa ela já eu peguei todas as minhas adotações para acompanhar tudo que eu anotei para poder primeiro lugar você tem que entender você vai ter que entender tem seis etapas seis etapas para colocar dinheiro no robô seis etapas ok a primeira etapa você vai ter que acreditar a sua conta Antares a gente acabou de ver essa etapa então você já fez a primeira etapa acreditar sua conta Antares com o AND que é a moeda ok justamente interna da Antares o AND a gente já viu isso depois você vai ter que comprar uma licença porque o robô o robô ele funciona ok é função de uma licença ok você vai ver é função do valor que você vai querer colocar no robô você vai ter que adquirir uma licença que vai te autorizar a ter um certo valor de acordo ok justamente com o valor da sua licença você vai poder colocar o que depositar dinheiro no robô a gente vai ver isso detalhadamente com a imagem eu quero dar pra você os grandes passos primeiro depois uma vez que você acreditou ou que você adquiriu a sua licença e você já fez ou já acreditou no back office você vai ter que transformar o AND em USD USD que é o USDT que é uma moeda ok uma criptomoeda ok geral do mundo do mundo inteiro que todo mundo conhece ou é USDT você vai ter que transformar o AND em USDT dentro da exchange da Antares a gente vai ver tudo isso passo a passo eu estou só dando pra vocês as etapas isso é o terceiro passo primeiro passo acreditar ok seu back office segundo passo transformar ok o AND segundo passo adquirir a sua licença terceiro passo você vai ter que transformar o AND em USDT e uma vez você fizer isso você vai simplesmente aí o que ela vai poder o que ela acreditar o que o seu você vai poder acreditar o que o seu robô a gente vai ver isso com as imagens de uma forma detalhada primeiro lugar primeiro lugar uma vez que você colocar o que você já colocou aí o que você você vai primeiro lugar você quer adquirir uma licença do robô do robô profite você vai clicar nele robô profite ok aqui você pode ver essa pessoa já colocou ela tem 1.025 dólares de bônus ou seja ela já tem uma das carteiras creditada ok ela fez essa pessoa uma coisa que é importante que eu vou mostrar para vocês antes que foi feito aqui a gente vai ver o que é justamente a questão das licenças aqui na licença tem um detalhezinho muito importante que vocês líderes você tem que entender aqui essa pessoa ela adquiriu uma licença ok de com mil dólares ok vamos ver aqui de mil dólares quando a gente vai ver um por um uma pessoa que quer testar o robô ela tem uma licença de 20 dólares com uma licença de 20 dólares ela pode colocar no robô no máximo 100 dólares ok uma pessoa que vai pegar uma licença de 50 dólares ela pode colocar no robô no máximo de 300 dólares uma pessoa que vai adquirir uma licença de 100 dólares ela pode colocar no robô no máximo de 700 dólares uma pessoa que quer colocar no robô ok que quer colocar no robô 700 dólares, tem que comprar uma licença de 100. Uma pessoa que quer colocar no máximo 1.600 dólares, ela vai ter que ela vai ter que adquirir uma licença de 200 dólares. Uma pessoa que quer e uma pessoa, depois você tem licença, aqui não tem todas. Visto que aqui, meter licença até 5 mil dólares, para você possa colocar no robô até 60 mil dólares. Mas no seu back-office, você vai justamente achar que é robô Profitin, tem tudo isso, aí você vai poder ver isso tranquilamente. Aqui eu estou só mostrando o caminho para poder fazer. O que eu vou mostrar para você com um valor, é válido para qualquer valor que você quiser colocar no robô. Aqui nesse caso, a pessoa decidiu, você pode ver aqui, essa pessoa, ela tem 1.600 dólares, que é o limite de depósito disponível dela. 1.600 dólares. Mas, amigo, tem uma coisa que eu aprendi, é por isso que é importante se apoiar em cima da experiência das pessoas que entraram antes da gente. Uma pessoa que quer colocar, que vai pegar uma licença de 100 dólares, de 200 dólares, para colocar até 1.600 dólares, o depósito que você vai fazer no robô nunca deve atingir 1.600. Ou seja, eu vou mostrar para você de uma maneira diferente. Aqui, se você quiser colocar 100 dólares, por favor, tira 2%, nunca chega a 100. Porque senão o robô vai trabalhar. Porque é até 100 dólares. É até 100 dólares. Ok? Se você quiser colocar 300 dólares, você bota 290, 295. Se você quiser colocar 700, bota 780, 680, 690, 698. Ok? Se você quiser colocar 1.600, colocar 1.500, 1.580. 1.590. Mas nunca bota o máximo do limite do valor autorizado que você deve colocar no robô. Entendeu? Ok, pronto. Vamos continuar. A gente já viu agora, ele adquiriu uma licença de 200 dólares, essa pessoa adquiriu uma licença de 200 dólares, isso que proporcionou para ela de ter um limite que a gente viu agora de até 1.666 dólares. Ok? Pronto. Mas, essa pessoa, o que ela vai fazer é seguir aqui, aqui a gente pode ver, pode conferir que é uma licença de 200 que ela tem, que dá para ela até 1.600. A gente vai continuar. Vamos continuar. Depois disso, você vai clicar em mas, eu vou profetir. E aí, vai pedir para você de fazer seu login, eu vou lembrar para você, todas as empresas que trabalham com Antares, para você fazer seu login, é automaticamente a mesma senha, é a mesma ID. Aí, você vai colocar e eu aconselho a vocês de sempre passar de uma empresa a uma outra a partir da plataforma de Antares. Por quê? Meus amigos, você sabe muito bem, até a Casa Branca já foi aqueada. O Banco do Brasil, Bradesco, o que já foi clonado, o site deles. Tem muitos sites onde tem dinheiro, então, automaticamente tem site do que eles vão, que já fizeram, parecido justamente com as empresas que trabalham com Antares. Então, faz o login a partir do link que você está dentro do sistema e você vai poder continuar. Você vai colocar o que? O seu e-mail, a sua senha e você vai continuar. Uma vez, ele vai enviar você automaticamente dentro o que? Da Exchange da Antares. Ok? Automaticamente. Aí, você vai escolher se você quer uma interface simples ou então mais profissional. Aí, cada um em função do que ele quer fazer, que ele quer saber, que ele vê. Para as pessoas que querem só usar Antares, para as pessoas que vão querer fazer trading, comprar, vender, eu aconselho você de pegar uma interface mais profissional, que é uma plataforma mais profissional. Mas quem está começando com trading, quem está começando com trading, eu aconselho você pegar uma interface mais simples para que seja mais claro para você. Meu CTS Coria. Você pode voltar para trás também. Uma vez que você fizer isso, você vai aparecer automaticamente na Exchange da Antares. E aí, você entrou no Exchange da Antares, agora o que vamos fazer? Pegue-me. Conta o microfone em vocês, por favor, gente. Agora, você vai clicar, você vai clicar, ok, nos três pontinhos, ok, nas três linhas aí de cima, e a partir daí, você vai clicar em Buy and Sell, comprar e vender, ok? Ok, ok, depois eu vou peser melhor no seu wallet e no seu wallet aqui, não, não, primeiro lugar em Wallet, desculpa-me, porque aqui a primeira etapa em Wallet, você vai, deixa eu mostrar para vocês, aqui dessa forma, em Wallet, aqui aparece, você vai ver aí, aparece Wallet, ok, quando você clica nas três pontinhos, nas três linhas, você vai ver, vai aparecer Wallet, você clica em Wallet, ok? e clica em Wallet, ok, uma vez, você clica em Wallet, ok, o sistema vai pedir para você de poder verificar sua conta, é importante verificar a conta, ok, para você, ok, com o Google o teu autenticador, isso para fazer transações internas e transações, ok, para fazer transações também desse jeito, e para fazer saques, ok, você pode também, ok, fazer a verificação do seu telefone, do seu número de telefone, aí, dessa maneira, a cada vez que você quiser fazer um saque, o sistema vai pedir, vai enviar para você, o que no seu celular, um SMS, e esse número que você vai receber no SMS, você vai colocar ele para validar, autenticar, que é bem você, o que está sendo, que está realizando essa transação dentro do seu back office, muito importante. aqui já foi feito, então, vamos só queira, remind, quando você vai lá embaixo, eu estou tomando lá embaixo, você vai ver que está escrito AND, o AND está zerado, está zerado aqui, uma vez que está zerado, porque na exchange, você não colocou nada, você colocou o dinheiro dentro, você colocou o dinheiro dentro do back office, o que é da Antares, o que nós vamos fazer agora, vamos tirar o dinheiro, vamos fazer um depósito dentro da exchange da Antares, que são duas entidades totalmente diferentes, vamos fazer um depósito na exchange da Antares, com o dinheiro que a gente já depositou no back office da Antares, para isso, a gente vai clicar em deposit, e aí você vai colocar o valor, mil dólares, esta pessoa, dos mil seiscentos que ela tem direito, esta pessoa, ela quer colocar no robô, mil dólares, mil dólares, porque a gente viu um pouco de tempo atrás que ela tinha um pouco de mil dólares de crédito na carteira bônus dela. em fazer um depósito, ela vai achar sobre o seu Antares. Aí, Prado, o que acontece? Ela fez depósito, e o que acontece? Uma coisa importante, quando você fizer um depósito, a partir da carteira, a partir da carteira, o que era, inicial, você vai pagar dois por cento de taxa. Quando é a carteira inicial, é a carteira bônus. Quando você fizer a carteira operacional, são cinco por cento. É por isso aí, você vai ver que aparece de mil passou para mil e vinte. Mil e vinte. Ok? Você está vendo, essa pessoa tem mil e vinte e cinco na carteira dela. Dos mil seiscentos que ela tem direito, ela vai colocar mil dólares do que ela tem de bônus. E com certeza vai pagar com a carteira bônus dela. Por exemplo aqui, se fizer uma mudança de carteira, a carteira operacional, por exemplo, vai passar de mil e vinte para mil e cinquenta. Aqueles cinco por cento que eu falei para vocês agora. Ok? Mas ela vai pagar com a carteira bônus dela. Ela vai colocar a senha de transação dela. e depois ela vai clicar em pagar. uma vez que eu clico em pagar, ok, lá você quer pagar na plataforma e se exchange. Ok, pronto, eu quero. E a partir daí, está sendo feito com sucesso. Você pode clicar em seguida com o wallet, em cima do wallet, e aí você vai poder conferir que o dinheiro saiu do back office de Antares e já chegou na exchange. A gente pode ver lá embaixo, AND, está aparecendo agora mil dólares de AND. Daí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente transformar o AND em USD. Ok? E você vai em Quick Buy and Sell. Ok? Você pode ver lá embaixo, você pode ver, você vai clicar nas três linhas de dar em cima e aí você tem Quick Buy and Sell. Quick Buy and Sell. Uma vez você clicar em Quick Buy and Sell, na verdade, você vai, ok, você vai comprar rápido, é comprar rápido, compra e venda rápida. Ok? O que quer dizer em inglês ou português? Você vai clicar na terceira linha, uma vez você clicar nele, aparece agora tudo que você tem. a cartão da Bitcoin, USDT, Bitcoin USDT. O que a gente quer? A gente quer USDT. Então, a gente quer USDT. Então, procura aí o que a gente quer. A gente quer transformar AND. Você vai digitar lá em cima ANDT, AND, e aí você quer? Ok. De todos, de todos o AND que você tem, aí aparece para você quanto AND você tem na sua plataforma. Hoje, esta pessoa, ela acabou de acreditar o exchange dela com 1.000 AND. Então, o total que ela tem é de 1.000 AND. O sistema está pedindo para ela quanto desse AND você vai querer transformar em USD. Lembrando que aqui você tem uma pequena taxa também, ok? aí de 2%. Vai sair de 1.000 para 980. E agora você quer colocar quanto? Você quer colocar? Aqui você vai querer colocar quanto desse valor? Lá em cima. Você quer colocar 25% do valor, 50% do valor, 75% do valor, 100% do valor? Então, eu clicar em 100%, a partir daí vai aparecer o valor total que a pessoa tem. 100% apareceu 1.000. Se tiver que colocar 50%, vai aparecer 500. Ok? Uma vez que isso está sendo feito, o que você clica em change? Você clica em change o dinheiro, troca o dinheiro. Uma vez que isso está feito, pronto, ok, já foi feito, ok, o AND foi transformado em USDT. Ok, você pode clicar depois em wallet, você clica em wallet, e você vai verificar, verificar, conferir que isso foi realizado, e você pode ver aqui, ok, você tem um total de balance de 980 USDT. Foi realizado com sucesso. E agora, o que vamos fazer? Vamos depositar ou SDT dentro do robot. SDT, então, nós pesamos as três linhas bleas. E aí, agora, agora, nós vamos colocar um robot para trade, ok? Trade robot, vamos pesar em baixo, completamente. E aí, você pode clicar, no mais, ok, lá, naqueles 13 linhas, vai aparecer wallet, exchange, kickball, fee, e lá embaixo, você tem trade robot. Trade robot, você clica em trade robot, nós vamos colocar um robot para trade, ok, trade robot, vamos pesar em baixo completamente, trade robot, você clica em trade robot, e aí, eu acho que a somme é 980, e aí, você pode ver aqui o que está mostrando para você, ok, lá, bem, justamente, o que tem disponível, o máximo que você pode colocar, você vai clicar depósito, é, é azul, e, você, do que você tem, você tem, ela tem 980, essa pessoa, ela clicou, digita 980, e clicou em depósito, e acabou, e acabou, a partir daí, é só esperar, 24 horas, 24 horas, e seu robô estará, ok, rodando para você, 24 horas, e seu robô estará rodando para você, então, meus amigos, você virou, ok, dessa maneira, como você pode fazer, ok, justamente, a gente viu como acreditar o back office, como, ok, como alimentar o robô, agora, vamos ver, o último assunto, que eu tenho para transmitir, para vocês, onde deixar, o que a palavra, põe de Valmolaus, ok, a GMB, como fazer um saque, ok, vamos ver isso, mas antes, eu quero saber, se tem alguma pergunta, sobre o que acabei, de transmitir, para vocês, está tudo ok, para mim, está tudo ok, está tranquilo, muito bom, está tranquilo, ótimo, então, ok, vocês são a cabeça da rede americana, do Brasil, é importante, que isso seja bem claro, para cada um de vocês, está certo? É, ontem, eu estudei muito isso aí, em algumas outras, pessoas, que já entraram muito antes, e tem vídeos em espanhol, e eu falo bem espanhol, e isso aí ficou muito bom, muito bom mesmo, e agora você complementou tudo, obrigado, ótimo, muito bem, lembrando, lembrando que esse vídeo, estará uma hora depois, no canal Filipe Alexel no YouTube, você vai poder ver, muito bom aí Filipe, muito bom, só aprender, calma, ô Filipe, alô Filipe, sim, pode falar, Filipe, é só uma pergunta, assim, desde de uma vez, que eu compro uma licença, comprei uma licença hoje, é 20 dólares, digamos que amanhã, eu quero comprar uma licença maior, é possível? Sim, sim, ah, sim, ok, então, beleza, sim, lembrando que, que a licença que você comprou, ela é vitalícia, viu? Beleza, Filipe, paga a diferença só, ou paga o outro total? Sim, qual é a diferença? Eu digo, quando você tem uma licença, quer uma licença maior, você só paga a diferença, ou tem que pagar a licença toda? Geralmente, eu vou tirar essa dúvida contigo, eu vou te dar essa resposta, porque eu não, eu não estudei essa parte de detalhes, eu não quero mentir, eu vou fazer questão, o que que essa informação chegar a você, Gabriel, tá bom? Eu também. Ok, fica tranquilo. Eu separar os pacotes, a gente paga a diferença, me parar a licença, é uma ótima pergunta, eu vou tirar essa dúvida, eu vou passar para você, eu vou passar para toda a líder nossa, até que eu chegar a você, ou então, você trabalha direto com qual líder? Eu estou com o Rogério, Miguel. Ah, então pronto, com o Rogério, então pronto, eu vou passar para o Rogério, e vai te passar, Gabriel, tá bom? Perfeito, obrigado, eu passo para a minha turma. Fica tranquilo, tá certo então. Ok, então agora vamos ver, a questão mais importante para todos, como sacar dinheiro? Como sacar dinheiro, que não dá isso? Ok, vamos ver essa questão agora. Show de bola. Demorou, já era. Bora aprender a sacar, saca, saca. Eu vou lembrar para vocês, gente, porque tem que avançar em equipe, você tem que trabalhar unidos, porque na Antares, são vários programas, a gente está usando a mesma rede, a mesma rede, mas porém, se o seu líder não está ativo ainda, em um dos programas, e você for nesse programa, o seu líder não ganha dinheiro, então o que acontece, quando você quiser entrar num programa desse, o que liga com o seu líder, é líder, você já se ativou em tal programa? Entendeu? Seria uma pena com uma pessoa, que o seu líder, que te dá um negócio tão maravilhoso desse, e você sem falar nada para ele, você vai se ativar um pouco, porque ele nem está ainda, então trabalha em equipe, vamos trabalhar unidos, dessa maneira, e dessa maneira, todo mundo ganha dinheiro. O Felipe, eu tinha uma sugestão para te dar, se você puder, me ouvi um minuto, quando você vai colocar dinheiro no robô, você já pode transferir direto no SDT, você vai diminuir as taxas. Com certeza, isso eu queria dizer, uma pessoa, a partir da plataforma dela, uma pessoa que já está usando uma corretora, e na corretora dela, já pode transformar o que é o Bitcoin dela, o que é o SDT, isso aí, com certeza, é um caminho mais rápido. É porque eu uso a Binance, a Binance tem o SDT. É, e a Coinbase também tem. É, tem, a blockchain tem, entendeu? É, tem algumas que tem. quais as corretoras que tem. Entendeu? É só para você entender a lógica do caminho, porque o que eu mostrei para vocês, é o mesmo caminho para Bitcoin, ou que para Litecoin, Ethereum, ou que era Ethereum, ou que é o SDT, é o mesmo caminho. Está certo? Perfeito. E lembrando que você sempre tem que começar com Profibinar. Quem não começar com Profibinar, não vai estar no binário. Lembra de lembrar isso para as pessoas, porque tem alguns espertinhos que estão querendo ir direto no robô. Aí, o que faz? Ah, eu não estou no binário, porque eu não tenho derramamento. Porque você quer ser espertinho. Então, espertinho, o que acontece? Então, perde mais. Porque não tem derramamento. Porque você quer ser espertinho. todo mundo para estar, tem que construir a estrutura dentro do Profibinar. Profibinar. Seguir a regra do grande líder. Não é isso aí, irmão. Não é só a regra do grande líder. É bom negócio, não é? É uma lógica. Por que você vai... Gilvão, por que você vai montar um negócio que vai proporcionar para você um sistema híbrido, binário e unilevel? Por que você vai fazer só um? Claro, fazer tudo. Por que você vai ganhar só com um? Perfeito. Pois é. Eu sou um bom aluno, eu gosto de aprender. É assim mesmo. Eu. Eu sou um bom aluno.